Em Jó 39, temos a continuação da resposta de Deus a Jó. Ao fazer a Jó uma série de perguntas sobre o mundo natural e como ele funciona, Deus humilha Jó e mostra a ele quão pouco ele realmente sabe. Se Jó sabe tão pouco, que direito ele tem para desafiar a sabedoria e o entendimento de Deus? No capítulo 39, Deus destaca elementos de curiosidade, força, esperteza e extraordinária habilidade de alguns seres da criação. Com isso, quer mostrar a Jó sua total incapacidade de entender as obras criadas e, consequentemente, sua total incapacidade de entender os desígnios do Criador. Deus não quer humilha Jó, apenas quer lhe mostrar que não deve se ocupar com aquilo que nunca entenderá e quer lhe mostrar que aquele que cuida das maravilhas da natureza também cuida da vida humana, da justiça e do sofrimento. Há coisas que você e eu nunca entenderemos. Por isso, o mais sábio é nos ocuparmos com o que entendemos. E uma coisa nós sim entendemos. A essência da vontade de Deus para a nossa vida. Que você tenha um lindo dia e também a sua família desfrute de um lindo dia de trabalho.